Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Podem até tentar, mas essas meninas vão crescer sabendo que não podem se calar. Por tantas Eloás, Leonardas, Marielles, elas vão falar. Chega! Apesar da pouca idade, feminicídio é uma palavra que elas aprenderam e não vão deixar ninguém esquecer. Essas crianças hoje, elas vêm representar todas essas mulheres que são vítimas de feminicídio. Mulheres que são mortas, que muitas vezes não tem o fim do caso, não sabem o que aconteceu com essas mulheres. Hoje eles vieram com essa indignação que acontece com as mulheres e que de alguma forma a sociedade hoje está tentando calar elas novamente. Estudantes, moradores e movimentos sociais fortaleceram o solo numa caminhada contra a violência nas periferias, que já rende boas colheitas por aqui. O nome Heliópolis tem origem grega, significa cidade do sol. Por isso, cada criança aqui carrega esses girassóis e plantam uma semente que faz nascer a esperança e a paz. Em campanha salarial, trabalhadores da Caixa se reúnem até amanhã para definir a pauta de reivindicações e as estratégias de combate aos ataques promovidos pelo governo Temer. A gente pretende que esse congresso, que vai durar o dia de hoje, o dia de amanhã, dia 7 e 8 de junho, tirar tanto a organização do movimento quanto propostas de articulação, de campanha, propostas de reivindicação para a Caixa Econômica Federal na defesa dos trabalhadores. Maria Rita Serrano, coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, alerta que desde 2014 o governo tem aplicado uma política de enxugamento do banco e de privatização da loteria. A Caixa já está com 15 mil trabalhadores a menos desde 2014, fechou 30 agências, pretende fechar mais 100, você tem uma série de retirada de direitos que já vem ocorrendo e, obviamente, o enfrentamento nesse ano, quando vence o nosso acordo coletivo, deve ser grande também por conta disso. Nós estamos passando por um momento de muita ameaça à existência da Caixa. Houve várias mudanças nesse sentido. O estatuto da Caixa foi modificado, há possibilidade das indicações de vice-presidente serem de mercado, não precisam mais ser empregados de carreira. Além disso, pré-candidatos à presidência, inclusive o ex-ministro da Fazenda de Temer, Henrique Meirelles, tem se posicionado a favor da venda da Caixa. Os deputados federais Ivan Valente e Luiz Erundina, além dos deputados estaduais Carlos Gianazzi e João Paulo Rilo, acompanharam Boulos, a sede da PF, nesta manhã. Eles condenaram a intimação enviada ao coordenador do movimento. Esses fatos só revelam uma situação de absoluta ausência de democracia no país. Minha origem militante é dos movimentos sociais, dos movimentos populares, e na época em que havia democracia nesse país, que lamentavelmente hoje não existe, os movimentos eram autônomos, tinham independência. Eles não seguem a orientação de ninguém, não. Eles têm suas lideranças, eles têm suas estratégias de luta, eles têm sua vontade coletiva. É o que acontece aqui. Quer dizer, o Boulos é uma liderança ligada a esse movimento que tem essa concepção. Em abril, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar um ato realizado por integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto contra a prisão do ex-presidente Lula. Na época, eles ocuparam por algumas horas o triplex do Guarujá, no litoral paulista. Alegaram que, se o apartamento não é de Lula, caberia então ao verdadeiro dono pedir a reintegração de posse. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.